Oi, maguinhos e maguinhas! Está começando mais um... Pergunte a Maga! Como vocês sabem, dia de domingo é o dia de interação entre Maga e Maguinhos. Então que comece agora o Pergunte a Maga de hoje. Tonho Carlos, Maga só safada, quando o canal chegar a 20 mil inscritos, qual será a sua reação? Manda beijo gostosa! Beijo gostoso! Silvana Cameron Silva, Maga, se você tivesse um canal secundário, qual o tema seria dele. Manda beijo gostosa! Beijo, Giovana! Giovana, eu não entendi muita pergunta. Eu acho que você quis perguntar qual o nome seria do canal secundário, não é isso? Eu vou fazer um canal secundário que vai começar em janeiro e o nome dele será Amanda Neves. Vai ser um canal de daily vlog. Eu vou postar vídeo duas vezes por semana, mostrando um pouquinho o que eu faço. Tipo, bastidores de gravações, eventos, um vôlei que eu vá, uma festa que eu vá, que eu acho legal botar. Assim, não vai ser coisa normal de tipo, ah, eu tô indo no shopping, não. Vai ser alguma coisa que eu acho legal de vocês verem. Até porque tem snap pra botar negócio de shopping e outras besteiras. Inclusive, já tem previsão pra o dia 5 de janeiro eu lançar esse canal com o meu primeiro daily vlog. Quero ver todo mundo seguindo, viu, seus safadinhos? Talmo Passos, Maga, qual a sua meta de inscritos para o final do ano? Manda beijo! Beijo, Talmo! A minha meta com um ano de canal era 10 mil inscritos. Como eu vi que chegou nos 10, aí mudou pra 15. Como chegou nos 15, então agora é 20. Eu tô que nem Dilma, quando chegar na meta, a gente dobra. E a meta do próximo ano é 100 mil inscritos no mínimo. Sérgio Santana, Maga, se você fosse homem por um dia, o que gostaria de fazer? Manda beijo, safada! Beijo, Sérgio! Meu amor, eu ia mijar em todo canto da casa. Eu ia mijar em posto, eu ia mijar em sandálio, eu ia ser que nem cachorro. Eu ia sair, ó, marcando território. Todo mundo marcando território, marcando território. Malu Balbino, Maga, qual o teu maior sonho? E se você realizasse ele, como seria mais ou menos sua reação? Se eu ia me safada, manda beijo. Beijo, Malu! Malu, faz alguns meses que o meu sonho se tornou esse canal. Então, realmente, eu tô dando 100% em mim pra que tudo dê certo. E o meu maior sonho é que dê muito certo. Assim, eu não tenho previsão de, por exemplo, ah, quando chegar um milhão já é meu sonho. Eu não sei, eu quero realmente conquistar muitas coisas. Eu também quero fazer peças e sair apresentando pelos outros estados, em todo lugar. Quero também, talvez, ir pra TV. Eu não sei, eu acho que eu tenho que deixar a vida levar. Mas, com certeza, o meu sonho é em relação ao canal. Eu não sei exatamente o que é ainda. Mas eu sei que eu tenho que batalhar pelo canal e a vida vai me levar pra onde eu tiver que ir. Jéssica Assunção. Maga, adoro teu trabalho. Quando você encontra algum amigo lá do passado ou faculdade, como eles reagem ao ver o teu sucesso no YouTube? Imita a reação deles aí. Manda beijo pra mim e te adoro. Beijo, Jéssica! Oi, amiga, quanto tempo! Tu é lá do... Tu trabalha ali na... Ah, na esquina, né, da Boa Vista? Rodando, né, a bolsinha ali. Ah, não, é do colégio, é meu. Oi, aí, tudo bom, amiga? Gabriel Santos. Maga, se você descobrisse que tem uma doença incurável, teria coragem de fazer um vídeo contando para seus maguinhos e maguinhas, mas tipo uma doença maligna. Manda beijo. Beijo, Gabi. Que pergunta, hein? Eu já tenho, meu amor, uma doença que é muito incurável. Realmente não tem jeito. Eu tenho vício à vela de aniversário. É não, mas falando sério, eu acho que eu não ia contar pra vocês, não. Eu ia contar só com os mais próximos, porque eu acho que não precisa mais gente sofrer comigo, não. Já ia estar sofrendo, minha família ia estar sofrendo. Pra que mandar isso pra vocês, né? Eu acho que eu tenho que passar o máximo de alegria possível. Manda São Santos. Maga, já te deu dor de barriga e arrea em lugares inesperados? Manda beijos. Beijo gostoso. Já me deu dor de barriga na minha formatura, no meu baile de formatura. Porque na hora que eu fosse entrar pra dançar, né, que chama nome por nome, eu comprei uma bunda de borracha e aí eu quis botar embaixo do vestido. Eu pedi pra minha tia fazer o vestido, que ela é costureira, pra fingir que era saia longa. Mas na hora eu arranquei a saia longa e ia ficar com a bunda de fora, né, com a bunda de plástico. Então eu tava muito nervosa pra fazer isso. Porque, meu Deus, se tá bom fazer errado, se meu vestido rasgasse, eu fiquei tão nervosa que quando me chamaram pra ir pra fila, já pra esperar pra me chamarem, eu era a primeira da lixa. Então eu fiquei tão nervosa que eu saí correndo pro banheiro lá do... E aí eu fui lá mesmo, eu fui do jeito que eu tava de salto alto e tudo, e foi daquele jeito. Deu tudo certo. Escapei fedendo. A minha entrada na formatura foi assim, ó. Marcos Rivasale. Marga gostosa, qual dica você daria pra quem tá começando o canal no YouTube? Manda um beijo pra Marcos Maori. Marcos Maori, beijo! Pode ter certeza que hoje em dia existem milhões de canais no YouTube. A grande maioria é por causa de modinha, é porque pensa que ganha dinheiro fácil, e por querer uma fama também, ser um famosinho e tal. E quando você começa a fazer, você vê que não é isso. Então a primeira dica que eu dou pra quem tá começando a fazer canal, faça porque gosta. Se você por acaso ficar famosinho, se por acaso ganhar dinheiro com isso, massa, muito bom. Mas só que você tem que começar, na sua cabeça, você tem que fazer porque você gosta. É, Hermino. Marga gostosa, você ainda pretende seguir carreira de advogada? Se for, não deixe os vídeos, tá? Beijo gostosa. Beijo, Andréa. Não é o que eu gosto. Eu não sei se foram 5 anos jogado fora, mas eu acho que tudo acontece por uma razão, por algum motivo. Eu aprendi muito com o curso, mas jamais eu quero seguir. Jamais, jamais, jamais. Realmente, eu tô aqui 100% querendo que dê certo o meu sonho. Se não der, talvez eu pense em fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro, da forma que puder, usar minha graduação, claro. Mas, Deus queira que isso não aconteça, porque eu vou ser bem triste se eu for fazer isso. Então, pode ter certeza, gostosa, que vídeo eu jamais deixo de fazer. Marga, você como graduar de inglês, se defenderia bandidos perigosos? Beijo. Beijo gostoso. Jamais defenderia, pelo contrário, eu botava tudo na cabeça, porra. Mariana Keline, Lima Ranchuca. Marga, não queria te perguntar nada, só receber beijo gostosa, porque te vejo aqui no Quebec. Canadá, Marga Internacional. Beijo, meu amor, que chique. Rafael Mendes, qual seria a sua maior meta para o canal? Manda beijo gostosa. Beijo gostoso. O que eu prezo no meu canal de verdade é o humor. Eu quero ser, nem que eu tenha que pagar mico, acho que vocês já perceberam que tudo isso quando eu pago uns micos por aí. Mas, o que eu prezo, o meu foco, realmente, do canal, é o humor. Então, nem que eu tenha que fazer qualquer coisa, eu quero que vocês riam. Então, sempre vai ser esse o foco e eu espero nunca perder esse foco. Renato Aragão. Marga, qual a tua resposta ao ser chamada pra cocheira? Bora decretar. O negócio é só chupar rolar. Everton Bezerra. Marga, quando é que você vem gravar vídeos aqui em Caruaru, hein? Quero ver você aqui. Beijo, fia. Beijo gostoso. Já que você perguntou, eu vou pra Caruaru, quinta-feira agora, dia 12. Pra quê, Amanda? Para um evento massa de Brian Fritz e Victor Meniel. Quer saber mais informações sobre esse evento? Vá aqui na descrição do vídeo e fique por dentro. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do Pergunte a Maga de hoje. Eu queria convidar vocês a irem curtir a página do canal lá no Facebook, canal Beijo na Maga. É lá que eu peço perguntas pra o Pergunte a Maga. É lá que eu peço desafios pra o Desafia Maga. E é lá que a gente conversa, que eu posto vídeos de bastidores, outros vídeos, fotos que eu não posto nem no meu Insta, nem aqui. Voltando lá a página e fiquem ligados pra sempre mandar perguntas, desafios, nudes. Então é isso, vídeo novo, quinta-feira, ao meio-dia. Beijo da Maga! Oi, maguinhas e maguinhas Está começando mais um O da Maga